Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. God of War, com data em junho? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo notícia, mais informações pra vocês. E hoje, já sabe, né, galera? Mete o dedo no like aí, ajudando a gente, né? A gente precisa ter uma meta de 200 likes por vídeo. Então, galera, vamos ajudando aí. Clica no sininho pra não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo, que é nóis, galera. Todos nós sabemos que um dos jogos mais aguardados do ano de 2018 é o God of War, cara. Um dos jogos aí que eu também tô bastante ansioso pra estar jogando, um dos exclusivos do PlayStation. Onde, cara, eu vi um pouco na E3, esse cara curti pra caramba. Então, tá valendo a pena esperar mesmo que ele tenha sido adiado. Mas vale a pena esperar aí. Na conferência da Sony, depois do adiamento, tudo, eles vieram ao público dizendo que seria no comecinho de 2018. Entre abril, maio, junho, mais ou menos nessa data aí, né? Não, no caso, fevereiro, março, abril, entre essas datas. Só que a Amazon, uma das maiores varejistas americanas aí, que sempre tem alguma carta na manga, sempre tem alguma notícia, ela acabou divulgando aí no site oficial dela uma data aí específica, uma data exata, bem, vamos dizer assim, exata. A mídia digital, digital não, física, galera. Que é o seguinte, nesta mídia, né? Nesta mídia física, inclui o pacote completo do jogo, né? Que no caso é a Deluxe Edition, que vem com todas as DLC, que vai vir o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O pacote inclui os seguintes extras. Trilha sonora digital, artbook digital, tema dinâmico do God of War, skin de escudo Exiles Guardian, quadrinhos digital de God of War volume 0, kit de armadura Death Row, uma coisa assim para Kratos, armadura Death Row para Atreus, né? Só que é o seguinte, esta data está marcada para o dia 30 de junho, sim, 30 de junho. E nesta mesma data vai sair também a edição padrão, né? A edição básica do jogo. Mas é o seguinte, metal, essa data é oficial realmente? Cara, possa ser que a Amazon, ela tenha colocado essa data, que seria, no caso, esses pacotes, né? Essa edição mais implementada. Possa ser que sim, o jogo saia no começo do ano, porque, queira ou não, a Sony divulgou falando que era no começo de 2018. No primeiro trimestre, né? No caso. Eu espero que seja entre janeiro, não, né? Fevereiro, março, abril, mais ou menos nessa data. Mas, fazer o que? Se sair em junho, dia 30 de junho, também vamos comprar, né? Vamos ter que comprar e trazer alguns gameplays para vocês, né? Então já sabe, né? Like, favorita, se inscreve no canal do Tio Meta, tamo junto, é nóis, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho